Dentro de toda a programação dos festejos do 60º aniversário de Cianorte, o grande momento esperado por todos era mesmo o grande show com a dupla Bruno e Marrote, marcado exatamente para o dia 26 de julho, dia do aniversário de Cianorte. Como já era esperado, milhares de pessoas se aglomeraram no centro de eventos Carlos Yoshito Mori. A mega estrutura montada para a festa garantiu a segurança de todos e nenhum acidente mais grave atrapalhou o andamento do show. A dupla sertaneja goiana, formada por Vinícius Félix Miranda, ou Bruno, e ainda José Roberto Ferreiro Marrone, tem 19 anos de carreira e arrebata multidões por onde passa. Em Cianorte não foi diferente. A dupla já vendeu mais de 9 milhões de disco em todo o Brasil e já ganharam ainda vários prêmios, não só no Brasil, mas também em vários países latino-americanos. Confira agora a entrevista coletiva com Bruno e Marrone. Feliz demais de poder ser o escolhido para fazer parte dessa festa, de aniversário da cidade, Cianorte. Muito feliz, sempre voltar ao Paraná é muito legal, muito gratificante. O pessoal gosta muito do nosso trabalho. Lotada a festa, é um prazer estar aqui com vocês. Falou do Paraná, o Paraná é realmente um estado maravilhoso que adora e ama Bruno e Marrone. Ah, com certeza. Paraná, terra linda, maravilhosa, gente bacana. E hoje, para nós, é um privilégio poder voltar aqui, Cianorte, depois de muito tempo, né? E fazer o chão com essa galera. Hoje está um friozinho, um friozinho gostoso. Vai ser muito bom, vai ser aquela noite inesquecível. Não é a primeira vez que a dupla vem a Cianorte, mas como das outras vezes, fizeram um grande show, levantando o público presente. É inevitável o poder da paixão, de ter que esquecer lá dentro do coração. Fica surdo, fica mudo, fica cego. Se a saudade não doeste assim, vem com grande força a solucão. Este, com certeza, foi o maior show da festa dos 60 anos de Cianorte. Bruno e Marrone, feliz aniversário, Cianorte. Seguem meu coração, queria. Umas vezes, se a noite não tem. Você é seu, o palco de mel. Um pedaço do céu, do meu coração. Você é meu, 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 meu. Obrigado. Obrigado.